Nós viemos até o bairro da Baixa Verde, na passagem Bom Jesus, para mostrar a situação lamentável que essa ponte se encontra. Segundo os moradores, ela está prestes a cair. A ponte ameaça a segurança dos moradores. A dona Nazaré Pompeu falou com a gente sobre os perigos e a péssima situação da ponte. Vem, tira o foto e vem medir e não vejo nada. Só fica nessa situação. Prefeito, inspira essa situação aqui na Baixa Verde. O dono de obra que tiver. Então, nós olhem para cá, por causa que tudo nós precisamos dessa ponte. Tudo nós precisamos dessas pontes, tudo. Não adianta ficar escondendo, porque não adianta. Vocês estão vendo a situação. Já vieram bater foto, 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 grande quantidade de nada. Uma mulher buchuda para cá, para casa, nós tivemos que carregar ela, o bombeiro, que é marido da minha filha, foi obrigado a ir buscar ela carregada, porque não teve jeito. Eu falo porque eu não tenho vergonha. Para que ter vergonha? Vergonha é roubar, né? Então, eu tenho que fazer apelo para o prefeito que venha fazer essa ponte que nós temos aqui em perigo. Andando aqui pela ponte, a gente pode perceber que as tábuas estão soltas. E também há vários buracos, o que dificulta a passagem de veículos. Segundo a moradora Nilza Cardoso, alguns moradores já sofreram acidentes na ponte. Ela relata as dificuldades que os veículos têm em passar pelo local e deixa o apelo às autoridades. Minha querida, a situação é precária aqui. Muita gente já caiu aqui, então a gente tá precisando dessa ponte que não é de hoje. Aqui cai criança, aqui cai idoso, porque eu tenho também o meu pai e a minha mãe que são idosos também aí. De qualquer maneira, a gente precisa de uma ponte dessa aqui. Então, entra prefeito, sai prefeito, nada é feito. Então, desse jeito que tá, a gente não quer. A gente quer uma ponte que seja de concreto por tempo inteiro. Porque não adianta fazer de madeira, porque vocês tão vendo como é que tá a situação aqui. Então, é isso que a gente pede pro prefeito, pra ele dar uma olhada pro povo daqui também.